Existiu no passado E Deus resolveu provar sua fé com o filho que amava Deus disse a Abraão, levanta de manhã e oferece Isaac pra mim Então falou Isaac a Abraão e disse meu pai Eis aqui o fogo e a lenha e o cordeiro aonde está Por que estás preocupado meu filho com esse problema Eu perdigo agora meu filho o cordeiro Deus troverá E chegando ao lugar onde Deus lhe dissera para o sacrifício Construiu um altar, pois em ordem a lenha e amavou Isaac E deitou sobre a lenha, em cima no altar Isaac ficou Abraão levantou os seus olhos ao céu, em seu Deus confiou Então falou Isaac a Abraão e disse meu pai Eis aqui o fogo e a lenha e o cordeiro aonde está Por que estás preocupado meu filho com esse problema Eu te digo agora meu filho o cordeiro Deus troverá Seu coração doeu, algo aconteceu e uma voz ele ouviu E o anjo falou Abraão, Abraão, não faça isso não Sei que temes a Deus, ele olhou atrás dele e o cordeiro ele viu Então falou Isaac a Abraão e disse meu pai Eis aqui o fogo e a lenha e o cordeiro aonde está Por que estás preocupado meu filho com esse problema Eu te digo agora meu filho o cordeiro Deus troverá Deus troverá Amém